Eu vi. Você viu as joias? Eu encontrei as joias. Ai, que sonho! Que filho! Passa as joias! Passa as joias! Isso, passa tudo. O que está acontecendo ali? Não, passa, passa. Não, passa, passa. Não, não. Não, não. Pera, por favor. Devolva as joias. Devolva as joias. Devolva as joias. Não importa, Rafael. Não importa assim, Luna. São joias da família. Se quiser dinheiro, eu te dou o dinheiro. Fica quieto. Eu te dou o dinheiro. Fica quieto. Abaixa a arma. Abaixa a arma. Calma. Calma. Fica quieto. Eu vou embora. Fica quieto. Eu vou embora. Fica quieto. Eu vou embora. Não! 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 A última vez que eu vi essa tiara, ela estava na cabeça da minha filha. Oh meu Deus, como dói lembrar a morte da Luna. Eu tenho uma missão. Que missão? Vamos chamar a polícia. Vamos tentar provar que a Cristina roubou essas joias. Não, antes eu tenho uma missão. Eu tenho que cumprir a minha missão. Não há missão no mundo que me impedirá de acusar a Cristina. O que você está vendo? Eduardo, a sua mulher, ela encontrou as joias que foram roubadas da minha filha. E ela quer decidir o que fazer com as joias. Alexandra, dê as joias para a dona Agnes e vamos embora. Não, eu não dou. Eu grito, eu faço escândalo. Mas fui eu que encontrei as joias. Eu decido o que fazer com elas. Alexandra, se as joias pertencem à família da dona Agnes, ela é que decide o que fazer com elas. Não, eu não deixo. Mas como não deixa, menina? Você fez o favor de encontrar as joias, mas não tem o direito de decidir o que quer fazer com elas. Agnes, vamos ouvir o que Alexandra tem a dizer. É o mínimo que nós podemos fazer por ela. Ela achou as joias, correu riscos. Ela foi até agredida pelo motorista da Cristina. Ele estava de olho nela. Oh, meu Deus, eu sofro tanto só de pensar em tudo o que a Cristina fez. Ele te machucou, Alexandra? Não, Eduardo, eu estou bem. A Alexandra tem o direito de falar. É justo. É justo que fale. Menina, o que pensa que deve ser feito com essas joias? Eu fico grata por me ouvirem. Aquele homem que morreu, ele só terá paz quando as joias forem entregues para a sua verdadeira dona. E quem você pensa que é a verdadeira dona dessas joias? A senhora sabe quem é a verdadeira dona das joias. Agora que eu já disse o que eu tinha para dizer, pode ficar com elas. Espero que faça a coisa certa. A voz, que parece com a voz da minha mãe, está dizendo que a senhora vai fazer a coisa certa. Por tudo que é mais sagrado, faça a coisa certa. A voz, que parece com a voz da minha mãe, está dizendo que a 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 minha mãe